Música 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 Vamos jogar corraça e pro coração É o time do povo É o Tô Ligão Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O povo aqui na exterior, o povo este meu banco, o povo aqui, né, que me fere, né, eu adoro a minha pia, o povo aqui, né. Vamos, 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 vem os irmãos, vamos, vem os irmãos, vamos, vem os irmãos, vamos, vem os irmãos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.